Exclusivo, Polícia Civil do DF tenta encontrar um padre suspeito de violência sexual contra adolescentes. Segundo as investigações, ele tentava comprar o silêncio das vítimas com presentes. Nathalie Machado conversou com um jovem que detalhou como o padre agia. Veja. Abusos sexuais cometidos ao longo de pelo menos seis anos nesta igreja em Sobradinho. Cidade a quase 20 quilômetros de distância do centro de Brasília. O acusado é o padre Delson Zacarias dos Santos, foragido da justiça. O mandado de prisão relata detalhes do depoimento de uma das vítimas que em 2014 tinha 13 anos. E diz que obedecia ao padre devido a autoridade exercida sobre ele e os demais adolescentes. Detalhes confirmados por este rapaz. Um dia, após a reunião dos coronéis, ele me chamou para almoçar na casa paroquial. Ele me surpreendeu com a pergunta se eu me masturbava. E depois ele perguntou se poderia ver meu almoço e tal. E eu disse que não. Ele insistiu, eu neguei. Ele persistiu e também me tocou. Ainda segundo a vítima, o padre disse estar arrependido. Pes desculpas, disse que isso não iria se repetir e que eu não precisava contar para os meus pais. O padre tentava comprar o silêncio das vítimas com presentes, como roupas e viagens. Mas o prejuízo à saúde emocional falou mais alto. E foi aí que as denúncias começaram a aparecer. A história passou a ser investigada pela Polícia Civil do Distrito Federal. Mais um entre as centenas de casos que são apurados pela Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente. A gente tem em torno de 700 inquéritos hoje tramitando aqui nessa delegacia. E eu diria para você que em torno de 65% a 70% são relativos aos crimes contra a dignidade sexual. Se condenado, o padre pode responder por estupro de vulnerável. A pena varia de 8 a 15 anos de prisão. A Arquidiocese de Brasília informou que o padre foi afastado e que ele não possui privilégios por conta do ofício religioso. Na visão de uma criança, eu não acreditaria que alguém devia acreditar em mim naquela época. E todos tinham ele como respeito e isso me reprimia. Aí como você viu, o padre foi afastado, a polícia está na cola deles e ele trabalhava numa igreja em Sobradinho. O balanço está de olho nessa história.